Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Gente, o mais incrível é o seguinte, nós já fizemos esse show aqui nesse teatro umas 33 vezes. 33! Peraí, peraí! Calma, calma! Peraí! 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 Calma, calma, calma! Eu tomei outra multa! Ganhou! Nossa, gente, 33! Peraí, 33! Eu ganhei! Calma aí, peraí, peraí! Vamos organizar! Eu ganhei! Peraí! Peraí, peraí, peraí! Eu ganhei! Peraí, peraí, peraí! Eu parei de rir! Vamos organizar, vamos organizar, peraí, vai! Pergunta aí, três ganharam aqui já! Vai, três ganharam! Pergunta aí! Vamos lá! Você veio com quem? Com a minha família! Tá emocionada? E você vai dividir com eles? Vou! Vou dividir! Vai! Tem certeza? Tenho, tenho certeza! E você? Eu ganhei! Você veio com quem mesmo? Eu venho com o meu noivo! Vai dividir com ele? Vou! Você deu bem, hein? Seu nome qualquer mesmo, desculpa! Você veio com quem, Priscila? Com o meu namorado! Você vai dividir com ele? Não! Não! É melhor nem saber quem é o namorado dela! Ô guardião! Tá bom! Perfeito! Você ganhou! Segunda-feira! Porque hoje é sábado! Domingo já! Amanhã! É! Segunda eu tenho que passar lá no caixa! Ô guardião! Tá difícil! Vamos lá então, André! 33! Vamos lá! Não! 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 Calma, calma! Senta aqui! Então! Pera aí! Pera aí! Tudo bem! Vocês ganharam! Senta! Pode sentar! Calma! Calma que vocês ganharam! Vocês ganharam! Você ganhou! Você ganhou! Aí! Deixa a mão bem mole aqui! Durma! Pronto! Aí já não tem problema, né? Calma aí! Durma! 33! Se não atrapalha! Se não atrapalha o choco! André! O que que houve? 33! A cara dela ali! Você ficou falando no ouvido dela isso, né? Tá certo! Vamos lá! Olha como ela tá! Calma! Deixa bem mole o braço! Deixa bem mole o braço! Durma! Relaxa! 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 Durma! Muito bem! Vou! Já viu? Isso aqui é um martelo hipnótico. Quando encosta na sua testa, você dorme. Já tinha visto? Já tinha visto o martelo? Já foi ali, né? Já. Tudo bem? Estica o braço. Segura aqui o martelo. Segura aqui. Firme. Firme. Isso. Segura aí. Você não pode deixar ele encostar na sua testa, tá bom? Segura firme aí. Tá bom? Sabe por quê? Porque tem um ímã aqui e outro aqui. Você não pode deixar ele encostar. Mas se encosta na sua testa, você dorme. Mas o ímã é muito forte. Começa a se aproximar. Força, força. Vai, não deixa. Não deixa, não deixa. Mas ele começa a se aproximar cada vez mais, ó. Mais, mais forte, mais forte. Ficando forte, forte, forte. E você não consegue mais segurar. Não consegue mais deixar. Não consegue mais. Vai, vai, vai. Tenta, tenta, tenta. Chega uma hora que quase encosta, quase encosta. Vai, vai, vai. Vai, vai. E agora ficou muito forte, você não consegue mais segurar. E fica forte demais, ó. Mas chega bem perto da sua fresta aí, ó. Chega uma hora que não consegue mais, ó. Não consegue mais, não consegue mais. E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. E se vir ao próximo vídeo.